Olha só pessoal, se você tá com seu Wi-Fi lento, tá ali igual uma lesma, demorando muito pra carregar as páginas, pra você jogar o seu Free Friday Pessoal, olha, eu vou deixar uma dica muito top pra você deixar o seu Wi-Fi mais rápido O que você vai fazer, pessoal, é o seguinte, você vai vir aqui, ó, nas configurações do seu celular Vai procurar, pessoal, a opção aqui, ó, vai descer até a opção sobre o telefone Vai clicar sobre essa opção sobre o telefone E aqui, pessoal, você vai procurar essa opção aqui, ó, informações do software Você vai clicar aí e vai fazer o seguinte, pessoal Aqui, ó, em número de copilação, você vai ficar apertando sobre essa opção Olha só, pessoal, o modo desenvolvedor foi ativado Vai voltar novamente E agora, pessoal, aqui abaixo de sobre o telefone Você tem essa opção do desenvolvedor, tá, opções do desenvolvedor Você vai clicar, pessoal, e vai fazer o seguinte Você vai procurar, pessoal, aqui É, na opção redes Aqui tem depuração, né Você tem várias opções aqui, várias configurações Mas o que nós vamos fazer É aqui, ó, em redes Você vai, essa opção aqui, acelerar a busca de Wi-Fi Você vai deixar marcada Vai marcar também, pessoal, essa opção aqui, ó Dados móveis sempre ativos Você marca essa opção Pra você tá alternando, né Entre uma rede e outra Quando o seu Wi-Fi tiver uma queda aí E, ó, funciona muito, pessoal Outra coisa também que você vai fazer Ainda nessa tela aqui Você vai, até a opção aqui, ó Vai descer quase lá no finalzinho Tá Mais um pouco, mais um pouco E aqui, pessoal Não manter atividades Em alguns celulares tem aqui Tá escrito aplicativos Que aqui é apps É a mesma coisa, tá Você vai procurar essa opção Não manter atividades E vai deixar ela marcada E não esqueça, pessoal, de voltar aqui no vídeo E comentar que deu certo, tá Se esse vídeo te ajudou Deixe o seu like Inscreva-se aqui no canal E compartilhe esse vídeo aí Com todos os seus amigos Vou deixar outros vídeos aí, tá Pra você continuar assistindo Faz maratona tudo vs tudo Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau